família mineira eu tô fazendo a minha maionese de domingo já cozinhei quatro ovos dá uma olhada e eu fiz aquela maionese caseira com tudo caseiro maionese feito em casa tudo feito em casa pessoal dá uma olhada bom eu não vou hoje contar minha receita para vocês da minha maionese como que eu fiz hoje eu vim apenas mostrar pra vocês nosso domingo né que eu tô fazendo a maionese para o almoço na realidade de manhã o cai que o josué já acordou já comer uma torta maravilhosa que eu preparei então eu falei assim aí eu vou fazer uma maionese aí a hora que der fome aí todo mundo come né agora eu tô picando quatro ovos nela tá pessoal eu não gosto daquela maionese miudinha eu gosto dela maiorzinha não sei porquê eu gosto de sentir os pedacinhos e eu cozinhando o ovo cai que falou assim mãe porque você não cozinhou o ovo pra mim na realidade o cai que gosta muito às vezes de tomar ovo até cru ele 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 roubava lá no ninho meus ovos das galinhas pode pessoal desde pequenininho ele gosta e ele não sente vergonha nenhuma de tomar um ovo cru ele tá o mesmo aí eu vou picar os quatro ovos aqui na minha maionese caseira de domingo pra mostrar pra vocês que fica bonito e eu gosto de picar a batata um pouquinho maiorzinha o ovo um pouquinho maiorzinho tá e nessa maionese tem batata tem tomate mortadela uma pitadinha de orégano tem pimenta um pouquinho de pimenta sal temperinhos a gosto tá e eu vou picar o ovo aqui vou mostrar pra vocês junto com vocês o resultado dessa maionese nossa ela fica muito gostosa a pessoa tinha aqui na mão vamos misturar pessoal ver que linda que fica até a maionese que eu usei nela foi feita caseira tá com tudo aqui do sítio bom ficou muito bonita né caique e também tá gostosa eu não gosto de adicionar muita coisa pessoal milho ervilha essas coisas assim maionese para mim ela tem que ficar assim ó desse jeito assim ela tem que ficar bem cremosa ó uma relma bem cremosa que você come ela e tá leve né bom ficou muito bonita né caique agora vou levar ela ali pra mim arrumar ela na na vazia certinho daí eu já vou mostrar pra vocês tá bom enquanto isso cair que dá uma filmada na natureza que eu vou pegar uma vazia pra mim colocar a maionese pra mostrar o pessoal o jeito que vai ficar bonita tá bom outra zona a natureza é linda né ai é viu as carpas não tá ali hoje não vou mostrar cadê as carpas as carpas hoje é domingo as carpas fica ali hoje não tá ali não as carpas da rumo lá o bar do cano ah tá vendo como isso pega vem aqui as carpas pretas aqui ó vem aqui ó vim lá 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 Pra gente poder arrumar Depois pessoal, como eu fiz essa maionese Ela tá bem mole ainda Eu vou levar ela no freezer Pra umas meia hora, mais ou menos Só pra dar uma, sabe, eu quero que ela fique mais firminha Não tá aquela consistência de leite Ela vai ficar bem mais durinha Então pessoal, se vocês já gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve e compartilha no nosso canal Muito obrigada E se vocês quiserem mesmo a receita Domingo que vem Eu venho trazendo pra vocês a minha maionese Do jeitinho que eu faço aqui na roça Não tem nada comprado É tudo do sítio, tá? Tudo mesmo Então a gente ajeita Assim E maionese é tudo de bom, né pessoal? Vai falando aí se vocês gostam de maionese Pessoal, eu gostaria de saber De que cidade vocês estão falando E vocês estão assistindo a gente, tá? Então vai deixando aí nos comentários A cidade que vocês moram Por favor, eu gostaria muito de saber Daquele tomate que eu piquei Sobrou esse miolo Eu achei que fica bonitinho A gente coloca ele aqui, tá? Também é alimento, né pessoal? Não vai fazer diferença, né? Aí você vem e deixa tudo mais verde Né? Com aquela cebolinha, sabe? Orgânica Que não tem nada De problema nela Ó A gente deixa tudo mais verde Aí a gente salpica um pouquinho só Assim, ó De orégano Pra dar aquele cheirinho, sabe? Mas nada exagerado Porque tudo exagerado fica ruim Faz mal, né? Então, essa é a minha receita de hoje Espero que vocês gostem Se gostarem, deixe seu like Se inscreve, compartilhe No nosso canal E eu tô falando pra vocês Eu tô afirmando Que se vocês quiserem a receita Eu passarei, tá bom? É só pedir assim Eu quero a maionese caseira Que eu vou passar ingredientes por ingredientes E fazer com vocês Então já adiantando Deixa aí pra mim nos comentários Que cidade vocês estão, tá pessoal? Assistindo a gente Muito obrigada E fiquem com Deus Obrigada